Enigma do Oriente Através do Sr. José Pilintra Vamos ver quais são as três revelações que o Sr. José vai trazer para a sua vida? Opção 1, baralhinho marrom Opção 2, o baralhinho roxo Opção 3, o baralhinho azul Opção 4, o baralhinho branco Três revelações para a sua vida através do Sr. José Pilintra Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais gostar aí, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Para quem escolheu o baralhinho marrom, pessoal Três recados do Sr. José Pilintra para a sua vida no dia de hoje Traz a sua energia para cá, mentaliza a sua vida Opa! Mentaliza a sua vida e vamos ver quais são os três recados Que o Sr. José vai trazer para você no dia de hoje Você está no canal Enigma do Oriente Três revelações do Sr. José para a sua vida Três revelações urgente, hein pessoal? Salve, Sr. José Pilintra Primeira revelação Salve, Sr. José fala que esse triângulo amoroso vai acabar Você vai ser a pessoa escolhida ou escolhido Vem novidade nos seus caminhos Sobre esse triângulo amoroso que você está vivendo Salve, Sr. José fala que você vai ganhar Essa pessoa tem sentimentos por você Você representa a novidade Você representa o lado bom do amor E essa pessoa vai se entregar a você E esse triângulo amoroso vai ter fim Tá bom? Pode acreditar que você vai ser vencedora ou vencedora Nesse triângulo amoroso Segundo recado do Sr. José Pilintra para você Então, presta atenção Sr. José fala que essa pessoa vai se entregar Você vai arriscar ficar com você Você vai construir uma história com essa pessoa que você quer Tá bom? Dando sequência ao triângulo O Sr. José está falando que essa pessoa vai ser sua Uma pessoa se separando para poder ficar com você Se arriscando a ter um relacionamento com você Salve, Sr. José Sr. José é direto, né pessoal? Terceiro recado do Sr. José Bom, Sr. José Pilintra fala o seguinte Chegou um momento na sua vida Que você não pode ter dúvidas, tá? Uma coisa que está dentro de você Um projeto Um sonho Será realizado O Sr. José fala que você vai ter vitórias E pede para você parar de ter dúvida Um sonho que você quer Você vai realizar O Sr. José fala Vem vitórias para você E não demora São vitórias rápidas, tá bom? Vai ter uma notícia muito favorável para você Que vai realmente trazer A diferença na sua vida O Sr. José fala para você o seguinte Tenha força, tenha coragem Tome iniciativa Que você terá uma resposta Positiva Em relação ao seu sonho Tem gente que vai entender o recado, né? Esse recado é diretamente para algumas pessoas aí Que estão prestes Ou estão achando Que não vão conseguir realizar um objetivo aí O Sr. José fala que o objetivo já é seu Essa graça já é sua Ninguém tira Lembrando a vocês Não combinou com a sua história Assista o outro montinho Ou participe da promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas O WhatsApp na tela do vídeo São cinco respostas gravadas Por gravação de áudio Ok? Não é necessário entrar numa fila Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou a Igor Silva Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Baralhinho da cor roxa Três revelações do Sr. José Pelinda Para a sua vida Salve, Sr. José Vamos ver Três revelações do Sr. José Para a sua vida Revelação número um Sr. José fala que essa pessoa orgulhosa Vai se movimentar na sua direção Tá, pessoal? Essa pessoa orgulhosa Você vai ficar com essa pessoa orgulhosa Existe amor A pessoa não demonstra Mas tem amor aí Se a pessoa vai se movimentar Vocês vão, sim Iniciar esse relacionamento Logo, logo Não tenha dúvida É com rapidez Se o José fala Deixa só essa pessoa orgulhosa Pum Quietinha Que ela vai se movimentar aí, tá? O Siúbe vai fazer ela se movimentar Porque essa pessoa Tem muito amor por você Tem vontade de estar com você Então preste atenção Não fique atrás Coloque a melhor roupa Coloque a melhor foto Na rede social E deixe essa pessoa Vim atrás de você Quanto menos atenção você der Mais rápido você vai ficar com ela Segunda revelação do Sr. José Pilintra Para você Saravá, Sr. José Sr. José Pilintra fala o seguinte Presta atenção Tentaram fechar seu caminho Teve pessoas aqui que teve perdas Teve roubo Choro roubados Pessoas agiram de falsidade com você Tentou realmente Trazer uma dificuldade para o seu caminho Sr. José fala Que você vai ser surpreendido Com uma transformação positiva Que vai vir na sua vida, tá? Sr. José fala Que ninguém vai meter a mão Nas suas coisas Ninguém vai te dar prejuízo Por mais que tenha dado Vem coisas melhores para você Vem transformação Em cima dessas dificuldades Dessas barreirinhas Que tentaram ocasionar para você Sr. José fala Que tem o melhor guardado para você E você vai dar a volta por cima Não tenha dúvidas, tá? A espiritualidade trabalha para você Está ao seu lado E quem tentou te derrubar Você vai ter notícias É o que Sr. José Pilintra Manda te avisar no dia de hoje Acalme seu coração Você é uma pessoa boa Mal não se paga com mal E você vai colher coisas boas Aí logo, logo Tentaram te derrubar Mas você vai dar a volta por cima Terceiro recado do Sr. José Sr. José fala o seguinte para você Presta atenção aqui Sr. José fala que Um projeto que você está querendo Você vai ter alegrias Para muitos é uma mudança de cidade Uma mudança de bairro Uma mudança de casa É uma mudança de trabalho Também pode ser Vai ser bom para você Vai ter êxito, tá bom? Você vai colher benefícios Com essas mudanças Salve Sr. José Pilintra Lembrando Não combinou com a sua realidade Participe da promoção Aonde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp na tela do vídeo É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Baralhinha Azul Três revelações Do Sr. José Pilintra Para a sua vida Mentaliza a sua vida E vamos ver Quais são as três revelações Que vão ser Faladas aqui Para você hoje Quem confia no seu Zé Coloque nos comentários aí O seu nome O nome das pessoas Que você gosta Para você participar Da corrente de oração Saravá Sr. José Pilintra Três revelações Do Sr. José Aqui Para quem escolheu Baralhinha da cor azul Olha Vem dinheiro aí Vou embaralhar de novo Vem dinheiro aí Para vocês Aqui do Montinho 3 Três revelações Do Sr. José Pilintra Para a sua vida Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos lá Três revelações Do Sr. José Para você Revelações Urgente Presta atenção Sr. José fala Que quem saiu Da sua vida Já está arrependido Ou arrependida Essa pessoa Está com saudade Está querendo Se comunicar com você Está pensando Na caquinha Que fez Está querendo Realmente Voltar atrás Para tentar Ter alegria Novamente Essa pessoa Descobriu Que tem sentimentos Por você E depois Desse corte Desse rompimento As coisas Travaram Para ela Essa pessoa Vai entrar Em contato Com você Essa pessoa Vai voltar Estar atrás Viver uma vida Amiga Terceiro Mais sabedoria Que quanto Uma criança É É a sua vida Saravá seu Zé salve a sua força salve a sua luz três relações do senhor José Peníntia para sua vida primeira revelação do baralhinho branco bom aqui é muito forte a espiritualidade entende que chegou a hora de você ser feliz você ter sua família de você ter seu êxito pessoas aqui que escolheram esse montinho branco a espiritualidade trazendo uma família para você você vai ter sua família vai ter sua estabilidade tem gente aqui que vai comprar alguma coisa é uma casa um carro vai ser uma coisa que você nunca imaginou ter tá gente você não se achava capaz de ter mas na você até imaginava mas vai ser uma realização familiar através dessa casa você vai trazer você vai ter a sua família ou você já tem sua família vai para essa casa adapta sua situação a espiritualidade está falando com você se você quer vender alguma coisa também você vai vender adapta sua situação mas aqui é uma realização que vai ser uma coisa boa para sua família quem não tem família você vai vai comprar esse imóvel ou vai vender esse imóvel isso vai trazer para você uma estrutura familiar os entendedores entenderão salva o seu josep lintra segunda mensagem gente são muitas pessoas por isso que é importante você adaptar a sua realidade olha justamente que eu falei de novo e confirmando o seu zé aqui se trata de uma conquista onde você vai ter uma família também início do relacionamento com estabilidade de você morando junto com alguém tá gente a pessoa você consegue a pessoa vai morar na casa que eu acabei de falar aí todo arrepiado aqui o seu zé falando que o seu caminho está aberto para realização familiar também êxito prosperidade chegou a sua hora quem acredita que chegou a sua hora coloque a menos comentários agradeço o seu zé pelinho quarta revelação do seu zé para você seu zé falando você iniciando vitórias na sua vida você conseguindo ter sucesso prosperidade amor pede para você ser esperto cortar quem não vale nada dos seus caminhos não tenha dúvida viva você a sua vida não deixe que ninguém te atrapalhe é o recado do seu zé para você compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like e ative o sininho canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva e aí e aí e aí Obrigado.